A noite desta segunda-feira foi marcada por uma homenagem do exército aos militares que morreram no terremoto no Haiti em 2010. Foi um vazio que ficou entre Dalila e Luiz Carlos, depois que o filho Tiago morreu em 2010. A gente nunca vai esquecer, isso aqui eu chego, vejo assim, pra mim aqui é o lugar pra ele. A saudade dele é muito pra gente. As recordações daquele fatídico 12 de janeiro ainda são recentes na memória de José Roberto. O irmão Antônio José estava na capital, Porto Príncipe. Quando chegou a notícia foi um transtorno, né, porque ele estava longe, faltava uma semana pra chegar. Já são cinco anos desde que os militares perderam as suas vidas na missão de paz no Haiti. Dos 17 brasileiros que morreram, 10 pertenciam a este batalhão, o 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena, no interior de São Paulo. Aos poucos, as famílias vão reorganizando a vida. E assim como o sol se põe com a certeza de que irá voltar no outro dia, o consolo para estes familiares é que após a morte existe a certeza da ressurreição. A morte deixou de ser a última palavra da nossa existência terrena. Nós cremos na ressurreição e essa é a razão para estarmos aqui reunidos na celebração da Santa Missa. A homenagem solene feita pelo exército brasileiro relembrou o papel destes heróis do Haiti. A morte, no cumprimento da missão, ela nos valoriza bastante. O espírito de equipe que reina entre nós nessa unidade, desse espírito de equipe, eles também fazem parte. O terremoto na capital do Haiti matou 250 mil pessoas e deixou quase 2 milhões de desalojados. Os militares brasileiros estavam em missão de paz para desarmar grupos guerrilheiros. Trabalho para verdadeiros heróis. Eu acho que todos nós somos heróis a partir do momento que abrimos mão do nosso conforto para lutar por uma pessoa, por uma família desconhecida, por uma pátria desconhecida, simplesmente para ter a sensação de cumprir com o dever, de estender as mãos para os mais necessitados. Mesmo com as perdas, a tropa precisa continuar a missão, seguindo o exemplo do bom combatente. Música Música Música